E aí Puta que os pariu me cortei o dedo! Tá saindo sangue? Não, tá saindo batata palha. Inclusive se tu quiser fazer um estrogonofe, a palha eu garanto. É que ele mora muito longe. Puta merda! Estragou meu Candy Crush? Alô? Compadre? Galdencho falando! Ah, o que que é? É que eu tô pensando em fazer um churra... Ah, fala logo que eu só tô com um por cento. De bateria? Não, de paciência! Alô? Depois eu que sou o mal-morado. Agora eu vou ter que voltar de fase. Ah, rapaz! Meu Deus, que... Tá frio, rapaz! Não, eu tô recebendo uma entidade! Um... Dois... Dois... Esse tá encano, tá passando encano, tá passando... Não, eu não tô passando... Como é bom tomar mate, quando se toma o mate. Oxê, tu não vai me passar? O mate? Não, a cadeira, a cadeira. Eu quero comer a cadeira. Sobe daqui. Eu vou com fome de cadeira. Caldeixão? Que que é? Eu vou fazer uma tatuagem. Aquelas no corpo? Não, na alma. Eu vou tatuar 100% Jesus. Pra ficar com a alma abençoada. Interessante. É novo isso. Tu acha que fica exagerado? Acho que fica mais realista, né? Não? Me fez gastar ketchup. É só pra fazer de conta que eu tô ligando. É de mentira. É cena? É filme? Tá ligado? Vem que tá ligado. Tô matando os cachorros. De bateria? Cala a boca, guaipecada de merda! 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 E aí